Oi, gente! Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como que o Sculpting vai agir em cada região, eliminando as gordurinhas localizadas em regiões específicas. Nós temos esse aplicador aqui, que é o Quad Vantage. Vai tratar o abdômen, por exemplo, com essa ponteira, os flancos, os braços, a gordurinha do dorsal, que é essa regiãozinha das costas, e as bananinhas, que são essa região aqui embaixo do bumbum. Pensando em culote, que são aquelas gordurinhas que ficam bem na lateral da coxa, que as mulheres se incomodam muito, nós temos essa ponteira, que é conhecida como a ponteira smooth. Essa ponteira não faz sucção, ela congela gordura nessas regiões específicas. Quem tem muita camada de gordura, uma área mais extensa também, a gente trata com essa ponteira aqui. Pra gente tratar a papadinha, essa região que incomoda tantas pessoas, região de gordurinha de sutiã, ou aquela gordurinha que fica acima do joelho, tem essa ponteira aqui, que é a ponteira com mini, é a menor ponteira que tem, e ela vai se adaptar exatamente nessas áreas.